O que é o programa de hoje? Hoje, uma nova consciência diferente. Para minha grande alegria, um amigo de muito tempo, chegou finalmente o momento aprazado de eu entrevistá-lo. Wagner Canaloka. O Wagner é sacerdote regente da Sociedade Taoísta do Brasil em São Paulo, psicólogo acupunturista, dá cursos, aulas e palestras sobre taoísmo, filosofia taoísta, medicina tradicional chinesa e, motivo pelo qual ele está aqui hoje, além de aulas e cursos, ele é consultor de I Ching. Tudo bem, Wagner? Tudo bom, Jeter. Finalmente a gente conseguiu se encontrar aqui. Realmente é uma grande satisfação, uma grande alegria estar aqui. Alegria imensa, Wagner, porque você sabe dessa minha curiosidade já de bom tempo sobre o I Ching. Sim. Para aqueles... Bom, o I Ching é considerado um oráculo. Sim. O que é um oráculo, para quem possa estar muito distraído? Um oráculo, ele, por princípio, por origem, ele é uma entidade ou um instrumento, uma ferramenta que serve para sanar nossas dúvidas, para responder as nossas questões. As diversas tradições e culturas das várias civilizações humanas sempre desenvolveram algum tipo de oráculo. É como se a gente pudesse, através do oráculo, perguntar para alguma instância universal alguma coisa a respeito dos nossos questionamentos. Individuais e coletivos? Individuais e coletivos. A ideia de um oráculo é que ele responda a qualquer tipo de pergunta. Interessante, né, Wagner? Como você mesmo já disse, em todas as épocas da humanidade e todas as culturas, de alguma maneira criaram esse tipo de expediente, de buscar significado, quem sabe, respostas da maneira mais ampla, como você mesmo disse. Agora, o I Ching nos parece, assim, uma unanimidade. Ele nasce no Oriente, mas é uma unanimidade tanto no Oriente quanto no Ocidente. Com o que você atribui isso? O I Ching, ele é um oráculo que é fundamentado numa filosofia bastante consistente, bastante sofisticada, refinada, desenvolvido ao longo de milênios. É o taoísmo? Não, a filosofia do yin e do yin, da observação da natureza. Ótimo. Então, todos os símbolos usados no oráculo do I Ching, eles são construídos a partir da observação da natureza. E todas as interpretações desse símbolo são feitas a partir da compreensão dos mestres dessas leis fundamentais do universo. Então, dentro do taoísmo, que é a tradição de onde se originou o I Ching, esse estudo do I Ching é um estudo fundamental. A compreensão dessas leis naturais, que é codificada nos símbolos do I Ching, ela é fundamental para a nossa compreensão de tudo no universo. Então, ela é construída, observada na natureza e, ao longo do tempo, diz que a origem mesmo dela, como diz a famosa expressão, se perde na noite dos tempos, é isso? É. O taoísmo, como tradição espiritual, ele realmente não tem uma data a partir de quando ele se origina. Já o I Ching, ele é um estudo que, segundo a tradição, disse que teria surgido há aproximadamente sete mil e quinhentos anos, a partir dos estudos de um grande sábio daquela época, chamado Fuxi. Então, o Fuxi, a partir da descoberta de um objeto esférico, com várias inscrições nesse objeto, e a partir da observação da natureza, o Fuxi desenvolve os oito trigramas do I Ching, que depois a gente vai ter a oportunidade de mostrar, e os sessenta e quatro hexagramas, que são os símbolos fundamentais do I Ching. Bom, é claro que essa tradição enorme que se fundamenta através dos séculos, dos milênios, agora, para o Ocidente, com certeza, o Jung deve ter dado uma grande contribuição, porque foi matéria de estudo do Jung. Sim, na verdade, o Jung deu uma contribuição para a divulgação do I Ching no Ocidente, assim como o I Ching deu uma grande contribuição para os desenvolvimentos, para os estudos do próprio Jung. É verdade, das coisas do inconsciente. Realmente. E o I Ching, sendo um oráculo que se fundamenta nas leis naturais, ele encontrou um bom campo de desenvolvimento no Ocidente, justamente porque o pensamento ocidental se fundamenta muito na ciência, e o pensamento científico é um pensamento que se sustenta na observação, na compreensão da natureza. Da natureza. Então, há essa convergência. Exatamente. Há essa convergência. Porque você está observando a natureza. E talvez fosse mais interessante já começar a mostrar alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, um trigrama, ele tem lá um nome específico e juntos, o hexagrama. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro, respondendo a sua questão de se é necessário, ou a gente trabalha com alguma paranormalidade em uma consulta ao I Ching como oráculo, eu te respondo, não necessariamente. O I Ching, todo ele se fundamenta na compreensão das duas grandes forças fundamentais do universo, que são as forças do Yin e do Yang, que está simbolizado aqui no meu anel. Aquele símbolo que tem o círculo com o peixinho branco, o olhinho preto, o peixinho preto e o olhinho branco. Então, essas duas grandes forças, na visão dos mestres taoístas, elas compõem tudo o que existe no universo. A tal da polaridade. Isso. Só que não uma polaridade simplesmente antagônica. Sim, sim. As duas forças que, sendo polares e antagônicas, elas se complementam num equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico significa que essas duas forças estão em constante transformação. O movimento das mudanças dessas duas grandes forças não para. E que gera o progresso, a mudança que é constante. Exatamente. O movimento incessante de tudo que existe no universo, dentro da visão do taoísmo, é provocado pelo movimento das forças Yin e Yang. O Yixing, como oráculo, ele trabalha com esses dois aspectos, do Yin e do Yang. Quando a gente faz uma consulta ao oráculo, existe um elemento Yang. Yang é o claro. O claro é aquilo que a gente enxerga. Yin é o escuro, aquilo que é mais misterioso, mais oculto. Então, numa consulta ao oráculo, a gente tem o elemento Yang presente, no sentido que existe todo um conhecimento, existe todo um estudo, uma reflexão filosófica, um raciocínio lógico, na hora de estudar os símbolos, na hora de interpretar esses símbolos. Esse é o aspecto Yang de uma consulta. O aspecto Yin da consulta diz respeito à nossa intuição, à nossa sensibilidade. É isso que eu ia falar. Se não a paranormalidade, a sensibilidade. A sensibilidade. E também há os métodos aleatórios, que a gente utiliza para formar os símbolos. Então, quando eu faço uma consulta ao Yixing, eu tenho uma dúvida, que diga a respeito à minha vida, alguma questão interna, externa, não importa. Qualquer tipo de pergunta eu posso fazer ao Yixing. Eu, através, a partir dessa pergunta, dessa dúvida, desse questionamento, eu me dirijo ao oráculo usando algum método. Existem vários métodos. No método tradicional, que é o que o pessoal mais conhece, se utilizam três moedas ou cinquenta varetas. Elas estão aí, as moedas. A gente tem aqui, exatamente, três moedinhas como essas aqui, ou cinquenta varetas de bambu. E existem vários outros métodos também. Não importa o método. Todo método, ele vai usar de algum sistema aleatório para a geração de um símbolo, que é um hexagrama. E é esse símbolo, o hexagrama e seus textos, é que vão dar a resposta àquela minha pergunta. Então, esse elemento aleatório de lançar moedas ao acaso, separar varetas ao acaso, ou qualquer outro método que utilize esse acaso, você entra com o elemento IN. O elemento imprevisível, o elemento do mistério. Como é que lançando moedas ao acaso, eu vou ter uma resposta objetiva para a minha questão? Esse elemento misterioso, a gente não tem resposta e nem é para ter. Porque é a presença do IN na consulta. Tendo esses dois elementos, do IN e do IN, eu formo o tai chi, a unidade entre IN e IN. E essa unidade do IN e do IN é que vai me dar uma resposta completa. Porque quando eu faço uma análise lógica daquilo que eu estou questionando, eu estou aplicando simplesmente o IN. Eu estou considerando aquilo que eu vejo, aquilo que eu entendo, aquilo que eu compreendo. Quando eu me dirijo ao oráculo, o oráculo está enxergando tudo o que eu vejo e mais aquilo que eu não vejo. Uma visão da totalidade? Exatamente, uma visão da totalidade. E nesse momento, a resposta que ele me dá é uma resposta sintética que considera tudo isso. O que eu vejo, o que eu não vejo. O que é individual, o que é coletivo. O que é de agora, o que é de antes e o que é do depois. Então, agora perceber esse algo mais, que esta ferramenta está ali mostrando da totalidade, esta fotografia, isso no mínimo, se não a paranormalidade, quanto mais sensibilidade, melhora a apreensão ou compreensão? Sim, considerando que a sensibilidade ou a paranormalidade entra como elemento IN. Quanto mais sensível, quanto mais paranormalidade desenvolvida eu tiver, mais eu vou ter que equilibrar com o Iano. Ou seja, mais eu vou ter que estudar. Ah, não, até para você ter uma segurança das coisas. Exatamente. É um processo da intuição racional. Isso, exatamente. A ideia é casar harmonicamente os dois. Eu trabalho com a reflexão filosófica, eu trabalho com o raciocínio lógico, com muita dedução, com muita analogia e também trabalho com sensibilidade. Wagner, esse acaso que, entre aspas, que você se referiu, hoje até é muito estudado cientificamente pela questão estatística, probabilística. E já que é uma observação, se fundamenta na observação da natureza, o que o avanço da nova física ou da física quântica, o que isso de alguma maneira comprovou ou reforçou, ou, enfim, qual é o cotejo que você faz entre o Ixing, essa coisa de mais de 7 mil anos, e a nova física, que é algo de 60, 70 anos. Como é que é isso? Existem várias leituras que a gente poderia fazer, mas tem uma em particular que me chama muito a atenção. Esse desenvolvimento da física moderna, eles conseguiram perceber uma coisa. A ciência tradicional, a clássica, ela acredita que os eventos acontecem independentes da observação de quem o observa. Então, os eventos acontecem à sua própria revelia. E a física moderna, ela percebe que, no estudo das partículas, existe uma influência de quem está observando o experimento. O observador interfere no evento. Exatamente. Tem uma interferência misteriosa do observador sobre o evento que ele observa. E isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente trabalha com oráculo, a gente está trabalhando com destino. Por quê? Porque quando eu abro um oráculo, fazendo uma pergunta para eu tomar uma decisão na minha vida, eu estou usando essa ferramenta e a minha consciência para interferir de alguma maneira no meu destino. E existiu um grande mestre chamado Shaoyun, deve ter vivido há uns mil anos atrás, alguma coisa assim. E esse grande mestre Shaoyun foi um dos grandes estudiosos do Ixin. Ele estudava tanto o Ixin, porque ele adorava o Ixin. Ele não tinha horário para estudar. E na casa dele, ele escreveu textos do Ixin, símbolos do Ixin por todos os lados. Nas paredes, teto, em todos os lugares. Ou seja, qualquer lugar que ele olhasse, ele via o Ixin. E certa vez, ele já estudando muito, já dominava uma das técnicas de Ixin, que é chamada Ixin da Flor de Amecheira, que é uma técnica muito interessante também. Ele fez esse oráculo a respeito do destino de um vaso na casa dele. E ele, pelo oráculo, ele previu que aquele vaso se quebraria ao meio-dia daquele dia. E aí ele falou, não, isso eu quero ver. E aí ele parou na frente do vaso e ficou sentado olhando o vaso. E ele ficou horas contemplando o vaso. Até que a esposa dele chamou, ô Shaoyun, vem aqui, vamos almoçar. E daí ele falou, não, espera um pouquinho que eu tenho que ver uma coisa. Ele falou, não, vamos almoçar, senão vai esfriar. Não, mas eu tenho que ver uma coisa. Mas você tem que ver o quê? Não, eu tenho que ver que esse vaso, eu previ que ao meio-dia ele vai quebrar. A esposa já estava brava, pegou o vaso e quebrou. Naquela hora ele ficou assim, estatelado. Como? E se eu não tivesse feito a premissão, ele teria se quebrado? Magnífica essa história, né? E é muito interessante, né, Wagner? Porque essa coisa do observador é algo que já é da cultura oriental. Há muito tempo a cultura oriental coloca o observador como um fator, talvez, preponderante no aspecto todo. E a física, nova física, vem constatar isso hoje. Eu acho um grande... É, às vezes, muitas vezes, parece aquela piada, né? Estamos escalando um grande monte, né? E a ciência está subindo por um lado, fazendo um esforço danado. e quando eles chegam lá no topo, tem uma rodinha de místicos, estudiosos, etc. Eu vou lá e falo assim, ó, você preferiu aquele caminho, podia ter vindo conosco, já estaria aqui, né? Bom, eu vou para o intervalo, volto já já, Carvalho. Nova Consciência está trazendo para vocês hoje o Ixing, e com um grande, um mestre. Para mim, ele é um mestre, é consultor, é professor de Ixing. Mas, eu não sei o que chegou primeiro, né? O consultor, o Ixing, ou a questão do sacerdote. Você é sacerdote regente da sociedade taoísta aqui em São Paulo. Como é que é a hierarquia? Isso é, primeiro, isso é uma vocação que você sentiu logo cedo? Como é que veio isso, Wagner? Essa vontade de entrar e, evidentemente, assumir essas responsabilidades, esse comprometimento de representar o taoísmo, a sociedade taoísta, e chegar à condição de sacerdote regente. Só vocacionado mesmo. Mas, quando você sentiu isso? Como é que foi isso? Não foi muito cedo, não. Não foi muito cedo. Eu me formei em Engenharia de Alimentos, na Unicamp, em 91, e, em 92, entrei num programa de treinis de um banco multinacional. Fiquei três anos, né? Mas, estava infeliz. Não era a minha praia. E, nessa época, eu descobri o Tai Chi Chuan. Eu já conheci o Ixing só por livro, mas, daí, quando eu vim para São Paulo, eu descobri alguns cursos, comecei a estudar Ixing. O Tai Chi Chuan é assim, né? Isso. O Tai Chi Chuan é a arte marcial, tem aqueles movimentos lentos, suaves, circulares, né? Todo fundamentado no Ixing, no taoísmo, né? Depois, em 95, eu conheci o mestre Chen, né? O mestre Vulde Chen, que foi o fundador da Sociedade Taoísta do Brasil. E, logo de cara, já me encantei. Eu estudava Ixing com outro professor, o professor Roque Severino, né? Com quem eu também estudei Tai Chi Chuan, né? Treinei Tai Chi Chuan três anos com ele. Mas, depois que eu conheci o mestre Chen, me encantei profundamente, né? Desde as primeiras aulas. Ele dava as aulas com o Ixing do Richard Wilhelm, né? Que é a versão mais conhecida aqui no Ocidente. Com o Richard Wilhelm aberto, o Ixing em chinês e a tradução que o mestre, o mestre Chen mesmo, ele fez uma tradução direta do chinês para o português. Então, ele dava aula com esses três livros abertos. A tradução dele, o Ixing em chinês e o Richard Wilhelm. Eu adorava, anotava tudo, né? Desde o começo, eu me encantei com o Ixing. E daí foi um caminho natural, porque o mestre Chen vinha para São Paulo uma vez por mês para dar os cursos e eu fiquei seguindo por muitos anos, né? Naturalmente me envolvendo com o Tai Chi Chuan, com o Qigong, com o próprio Ixing. Estudei Feng Shui, Feng Shui, né? Que o pessoal fala. Astrologia chinesa, meditação, a filosofia taoísta. E foi naturalmente me desenvolvendo até que ele abriu o seminário e daí eu quis fazer o seminário para a formação de sacerdotes, né? Inclusive, a gente tinha que preencher um formulário que perguntava, né? Por que você quer ser sacerdote? Daí o pessoal colocava umas respostas, né? Complexas. Eu coloquei lá, porque meu coração pede. Ponto. E aí eu fui... É, tá aí. Uma decisão de coração. A gente sente isso em você, porque eu ouço já há algum tempo, né? Através das participações na Rádio Boa Nova. Bom, vai. Vamos lá ao Ixing. Ele tem uma ferramenta que tem uma estrutura básica que são os trigramas. É isso? Então, o que é o trigrama? Tá. Primeiro, vou precisar explicar. A gente vai poder acompanhar aqui nessa mandala. Trigramas, como o próprio nome diz, são símbolos compostos por três linhas. O Ixing, ele trabalha com símbolos, que são os trigramas e os hexagramas, compostos por linhas. São linhas empilhadas. Essas linhas, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser linhas cheias, como essa daqui, e podem ser linhas vazias ou interrompidas, como essa outra aqui. Né? Que nessa mandala, a linha cheia, ela está clara, e a linha vazia, ela está escura. Essas linhas, elas representam as forças em Yang. O Yang, que é o claro, é simbolizado pela linha cheia e claro. O Yin, que é o escuro, ele é simbolizado por essa linha interrompida. Essas duas forças do Yin e do Yang, como eu disse, elas se combinam, elas se misturam para formar todas as manifestações, seres e coisas. E quando elas se combinam, elas se combinam em vários níveis. Então, um trigrama, que é uma estrutura formada por três linhas empilhadas, ele mostra para a gente um tipo de configuração onde as energias em Yang estão dispostas dessa forma. Essa que você está circulando aí, esse trigrama, circula aí para o telespectador. Então, a gente tem, eu vou considerar a base, o meu centro. Então, o centro é aqui, eu vejo o trigrama do centro para fora. Então, essa é uma linha Yin, essa é uma linha Yang, isso é uma linha Yang. Isso vai configurar um trigrama aqui, que é o trigrama do vento. Isso, isso. Assim como, aqui a gente tem três linhas Yang, 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 Yang. Isso daqui é o céu. Aqui embaixo a gente tem três linhas Yin, isso daqui é a terra. Yin, Yin, Yin. E aí a gente vai formando os vários outros trigramas. Aqui a gente tem o trovão, o fogo, o lago, a água e a montanha. Então, esses são os oito arquétipos básicos presentes dentro do Ixin. Bom, primeiro, o conceito do arquétipo. Já. O céu, por exemplo, o que seria o arquétipo do céu? O arquétipo é uma palavra utilizada para configurar, para configurar não, para discriminar um símbolo que tem vários significados. e um símbolo que está, sim, na humanidade, na mente humana. Isso, exatamente. Na mente da humanidade. E como eu disse para vocês, o Ixin, ele é fundamentado na observação da natureza. Então, você percebe que todos os trigramas, eles têm nome de coisas da natureza. céu e terra, fogo e água, trovão e vento, lago e montanha. E é interessante, né, que esses elementos da natureza, eles têm uma força muito grande em cada um de nós. Basta que cada um de nós se esforce por voltar um pouco ao estado de criança, né, um lago, os ventos, os primeiros ventos fortes, né, um céu muito bonito com uma pipa, essas coisas vão realmente formando toda uma base, né. Exatamente. E quando a gente fala de um arquétipo. Então, o arquétipo é um símbolo que tem vários significados, várias qualidades, várias características presentes dentro daquele símbolo. Então, por exemplo, o céu. O céu representa, na linguagem do Ixin, a mutação constante, o movimento incessante. Ele representa o pai, Ele representa as transformações, as mutações, né, Ele representa a força, a autoridade. E terra, por exemplo? A terra, que é o seu contraponto, representa a abertura, a suavidade, a paciência, a receptividade, o lado maternal, que é a mãe, se o céu é o pai, a terra é a mãe. Por isso, a mãe é terra. A mãe é terra. Ele representa, num aspecto negativo, seria a passividade, a preguiça, a fraqueza. A hora que você junta céu e terra, que dá o hexagrama, que é a base do Ixin. Exatamente. Então, a gente tem essa primeira base, que são os trigramas, e os trigramas também formam outros 64 símbolos, a partir do momento em que a gente coloca um trigrama embaixo, e outro trigrama em cima. São oito, né? São oito trigramas. Ou seja, oito, oito vezes oito, 64. Geram 64 hexagramas, onde você tem um trigrama em cima, outro trigrama embaixo, gerando um hexagrama, que são os símbolos, onde a gente faz a interpretação oracular. Por exemplo, você citou aí, representou o arquétipo do céu e da terra. Sim, o céu e a terra. E se eles estiverem, então, unidos? O céu e a terra unidos, eles formam dois hexagramas. O primeiro deles é o hexagrama que a gente chama estagnação. Estagnação? Estagnação. Estagnação é um hexagrama formado, esse daqui, vou mostrar aqui para a câmera. É um hexagrama formado pelo céu em cima e a terra embaixo. Céu em cima, terra embaixo, geram um hexagrama estagnação. E aí o pessoal pergunta, puxa vida, mas como é que pode? O Xing é fundamentado na observação da natureza. E quando a gente olha a natureza, a terra está embaixo e o céu está em cima. Não, e você acabou de dizer, céu mudança, terra receptividade. Exatamente. Por que deu estagnação? Por que deu estagnação? Porque na visão dos mestres taoístas, o céu em cima, ele está na posição dele. A terra embaixo, está na posição dela. Céu em cima, na posição dele. Terra embaixo, na posição dela, sem que se encontrem, isso representa o distanciamento das forças do céu e da terra. Nesse espaço entre o céu e a terra, todos os seres que habitam esse espaço precisam dessas duas energias. Quando elas estão distanciadas, a energia fica rarefeita nesse espaço. E aí todos os seres se ressentem e têm que disputar a pouca energia que existe. Isso gera um ambiente de segregação, separação, conflito e distanciamento. E isso forma o hexagrama que eu mostrei, a estagnação. Já o outro hexagrama, também formado por céu e terra, só que com o céu embaixo e a terra em cima, ele forma esta configuração que eu vou mostrar aqui, que é o hexagrama paz. Esse hexagrama chama paz, quem olha assim fala, puxa, mas parece que está plantando bananeira. As coisas estão ao contrário. Mas isso daqui representa exatamente o encontro das energias do céu e da terra. No momento em que existe o encontro das energias do céu e da terra, a energia do céu desce, penetrando na terra, estimulando o vigor da terra. E a energia da terra, que normalmente é meio parada, ela se estimula pelo céu e galga posições superiores. E aí, nesse momento, a energia do céu e da terra se encontrando, todos os seres que habitam o espaço entre o céu e a terra, eles são nutridos. Eles são favorecidos pelo céu e a terra. Então, é um hexagrama que representa a primavera. Você, na hora que você falava, para os nossos telespectadores espíritas, eu lembraria um texto, uma comunicação magnífica introduzida por Kardec lá no último capítulo, Sinais dos Tempos, tem lá duas comunicações inseridas lá, que é Árago e Dr. BR, se não me engano. Me parece que é do Árago que fala de toda essa influênciação que existe na natureza. E que não é algo puramente aqui, é de todo, na verdade, o conjunto solar é o universo. A visão da totalidade que traz o Ixin é a visão do universo, é isso? Exatamente. É essa a ideia. Então, os mestres, quando desenvolveram os símbolos do Ixin, eles tentavam criar um código sintético o suficiente que conseguisse mostrar todo o equilíbrio e a dinâmica das transformações que existem em tudo que existe no universo. Quando a gente observa, o universo inteiro tem mutação. Tudo que está dentro do universo muda constantemente. Só que esta lei não muda. Ah, tá. E assim como essa lei não muda, existem outras que não mudam. E o estudo do Ixin, ele se preocupa, então, em compreender como as mutações acontecem, que é estudar a mutação. Mas compreender as leis que regem essas mutações, que é compreender o imutável. Exatamente. Que é aquilo que a gente poderia, pelo menos, não sei como é a visão do taoísmo, né? Pelo menos, para nós, os ocidentais, é a questão de Deus, o Criador, né? Que é... A gente, na verdade, é inacessível para nós. Mas... E é, ao mesmo tempo, acessível. É uma coisa, aparentemente, paradoxal. Wagner, eu, de uma maneira muito autodidata, muito curioso e tal, e andei exercitando, né? Jogando as moedinhas, etc. Notei uma coisa. Queria ser um comentário seu. Pareceu-me... Aí você vai dizer se isso é uma ilusão, uma auto-ilusão. Que o exercício vai te aprimorando uma maneira de ver as coisas, um grau de penetração nas coisas, de compreensão disso. Isso é assim mesmo? Sim. Na medida em que você se aprofunda no estudo, segue fazendo as consultas, você vai desenvolvendo uma percepção um pouco mais dinâmica da realidade. A gente trabalha com yin, yang. Yin, yang. Yin é escuro, yang é claro. Mas a união dos dois forma circunstâncias não necessariamente tão claras ou tão obscuras. É igual o branco e o preto. Quando você mistura branco e preto, dá cinza. Mas o cinza tem inúmeras tonalidades diferentes. É verdade. Então, o que a gente vai percebendo no estudo do yin e do yang, no nível refinado do yixing, é que as circunstâncias na nossa vida elas são compostas de yin e yang. Isso significa que existem circunstâncias na nossa vida que são muito claras e outras que são muito escuras. Quando está muito claro, eu consigo enxergar tudo facilmente. Quando está muito escuro, eu tenho certeza que eu tenho que acender uma luz. ou se eu não enxergo nada, eu fico parado e tomo cuidado. Agora, existem várias circunstâncias na nossa vida onde yin e yang estão tão misturados que a gente não tem muita clareza sobre qual a atitude mais adequada naquela circunstância. A respeito disso, existe o hexagrama bom ou ruim? Cada hexagrama ele tem uma série de qualidades e uma série de características. Eu não gosto de falar que tem o hexagrama bom e o hexagrama ruim. A gente não trabalha com esse tipo de julgamento. Cada um tem as suas qualidades e características. Dependendo da circunstância que eu estou observando, aquela qualidade é favorável, traz bons resultados. Dependendo daquilo que eu estou observando, não é bom. A rigor é neutro. A rigor é neutro, mas neutro mantendo suas qualidades. Seu significado. Exatamente, mantendo seus significados. Na verdade, esses resultados positivos ou negativos estão muito mais em função da pergunta, se faça, da circunstância. Tomando como exemplo o próprio hexagrama paz que eu mostrei, que é a terra em cima e o céu embaixo, que a gente falou que é a primavera, encontro das energias do céu e da terra, o momento em que os seres estão em paz, em um convívio pacífico. Numa consulta de oráculo, a princípio ele é muito interessante. Porém, tem uma história célebre de um mestre que fez uma consulta para um rapaz e o pai do rapaz estava muito doente. Estava tendo muito problema de saúde, estava internado e o filho perguntou um prognóstico a respeito do pai. E saiu esse hexagrama paz, ele ficou todo contente. Puxa, vai melhorar. E daí, duas semanas depois, depois o pai morreu. Porque aqui ele mostra o pai embaixo da terra. Foi para realmente a paz. Exatamente. Pelo menos dessa dimensão, a paz absoluta. Exatamente. Eu vou para o intervalo, já já eu volto e vamos fazendo uma consulta. Por que não? Bom, chegamos àquele momento do programa que eu tenho certeza que você, aí vendo a TV Mundo Maior, fala assim, bom, quando é que vai acontecer uma consulta? Chegou o momento. Wagner, a questão da pergunta em si. tem algum tipo de restrição? Quer dizer, tem que ter uma forma de perguntar sobre só determinados assuntos? Tem alguma restrição? Já. Como qualquer oráculo, o Ixing, ele responde qualquer tipo de pergunta. Ele não vai fazer distinção de qualidade de pergunta. O oráculo, ele vai responder o que eu perguntar. Agora, como consultor, eu sempre trabalho com os consulentes, o interesse, qual o interesse da pessoa na sua consulta, eu converso um pouquinho para entender o que realmente a pessoa está buscando, está precisando. E aí, a elaboração da pergunta tem que ser a mais clara possível. A pergunta, ela precisa ser a mais objetiva possível, principalmente para os iniciantes. Porque a resposta do Ixing é uma resposta simbólica. E a resposta simbólica, ela pode ter inúmeras interpretações. Então, quanto mais objetiva for a questão, é mais fácil de interpretar a resposta do oráculo. Claro que a gente pode trabalhar com perguntas bastante abstratas também, mas isso exige do consultor uma habilidade de interpretação bem maior. Ok. Essa é muito interessante. Eu posso, então, entender que é o seguinte, se eu me dirijo ao oráculo, ele não faz distinção da qualidade, mas a minha atitude, já que eu sou observador ou interessado, a qualidade que eu imprimo, a minha pergunta, isso realmente volta para mim. Sim. E o Ixing, como oráculo, ele é uma ferramenta neutra. Tá. Em sendo uma ferramenta neutra, ele pode ser usado para fazer qualquer tipo de pergunta, de qualquer tipo de motivação. Então, uma faca, por exemplo, é um objeto neutro, que ele serve para cortar carne, peixe, para cortar o queijo, mas serve para cortar a garganta também. É a mesma faca. O que muda é a motivação de quem está manuseando esse instrumento. O Ixing é a mesma coisa. Tanto que dentro da tradição taoísta, quando a gente entra no caminho iniciático, na primeira iniciação, um dos votos que se faz é de não usar os ensinamentos do mistério para cultivar os desejos da fama, do poder e da riqueza. Não que fama, riqueza e poder sejam prejudiciais a nós, mas o desejo de riqueza, fama e poder é prejudicial ao nosso caminho. E usar esse tipo de ferramenta para cultivar esses desejos, isso atrapalha o caminho. Precisa saber desejar, saber ser rico e realmente utilizar o poder. Mas ficar querendo, ansiando por isso é complicado. Exatamente. Outra colocação, essa resposta simbólica, de uma certa maneira, o Ixing também antecipa todo um conhecimento que vem depois com a psicanálise ou com a própria psicologia, analisando principalmente os simbolismos do inconsciente que vem através dos sonhos? É uma coisa simbólica? Tem a ver alguma coisa com isso? Na verdade, o desenvolvimento do Iung na psicanálise, o trabalho com os símbolos, ele se inspira muito na filosofia e na simbologia do Ixing. Não só no Ixing, claro. Ele tem vários estudos, mas ele se inspira muito nessa simbologia. Já no Ixing, pelo fato da gente trabalhar com Yin e Yang, a gente vai trabalhar com visível e invisível. No nosso psiquismo, também a gente pode observar um lado do nosso psiquismo que a gente percebe, que a gente tem consciência, e outros aspectos do nosso psiquismo que a gente não consegue perceber. Que a gente não tem acesso, pelo menos neste momento, em outro momento da vida, isso que está oculto agora pode vir à tona mais à frente. É igual ao nosso planeta. Nosso planeta, neste momento, está claro de um lado e está escuro do outro. Mas ele gira. E, ao girar, mais tarde, aquilo que está claro agora vai estar escuro depois. E aquilo que está escuro agora vai estar claro depois. Então, essas questões psíquicas também, elas têm o seu dinamismo. Aquilo que está consciente agora, mais tarde, vai mergulhar no meu inconsciente. E aquilo que está inconsciente agora, em algum momento, vem à tona mais à frente. E o taoísmo é reencarnacionista? O taoísmo, ele trabalha com a ideia de transmigração. Tá. Então, várias vidas. A gente nasce, vive e morre, depois a gente nasce de novo, vive e morre, nasce de novo, vai e volta, fica yin e yang também. Certo. E esse conhecimento, então, dentro da totalidade, envolve também essa realidade. Sim, sim. Envolve também essa realidade. Bom, vamos trabalhar aqui uma questão, como se mesmo disse, resolvemos aqui, né, que fazemos uma questão, uma mensagem a vocês, telespectadores que acompanham a TV Mundo Maior e o programa Nova Consciência. Como é que seria a pergunta? Primeira coisa, eu vou perguntar qual a mensagem do Ixing, né, para os telespectadores. telespectadores e a TV Mundo Maior. Então, você normalmente registra, pergunta. Isso. Dentro da, quanto mais clara. Exatamente. Tá. Então, aqui é qual a mensagem? A mensagem, a gente está trabalhando com uma coisa mais ampla. Certo. Então, não está tão específica, são os telespectadores, são milhares de pessoas que podem estar assistindo ao programa nesse momento, né, então, é uma mensagem dirigida a essa totalidade. Mas eu posso entender que a TV Mundo Maior, ela está num contexto da Fundação Espírita André Luiz, ela é a ação mais recente da Fundação, nesse objetivo de difusão do conhecimento espírita, e que, portanto, através deste canal, há um objetivo de atingir os telespectadores, de enviar o melhor para eles. Então, nesse momento, existe uma mensagem para eles. E isso que você falou, tudo isso que você falou é da parte visível, racional e lógica. O oráculo vai considerar também aquilo que a gente não consegue nem imaginar. Ótimo, vamos lá então. Normalmente na consulta, eu também, na ambientação, eu utilizo o incenso, mas como o estúdio é pequeno aqui, a gente não vai usar a fumaça do incenso. A função do incenso seria? Uma purificação do ambiente, uma preparação do ambiente, para que o consultor, principalmente, consiga se esvaziar, esvaziar o coração, como se diz no taoísmo, esvaziar o coração do preconceito, da preferência, da vontade, do desejo de querer agradar, para que a resposta seja... É uma terapia também? É, não, não, é mais uma purificação energética do ambiente. Ah, tá, energética. Mas aqui já está bem purificado. Então, a gente já trabalha diretamente. Eu vou trabalhar com a técnica das moedas, que é uma técnica mais rápida, para que a gente possa extrair a resposta do oráculo. Então, eu faço uma reverência a todos os mestres do Ixin, vou pegar as três moedinhas e vou lançar aleatoriamente. E aí, cada uma das moedas, ela tem as faces cara e coroa, né, então, essa face, ela recebe um valor 2, e esta face recebe um valor 3, então eu tenho aqui 2 mais 2 mais 3, né, esse total dá 7. 7 representa uma linha Yang, que eu vou desenhar aqui no nosso papel. Eu vou pegar as moedinhas novamente e vou movimentá-las e lançá-las ao acaso. Isso aí vai se repetir por 6 vezes. Então aqui eu tenho 3 mais 3 mais 2, que dá 8, 8 é uma linha Yang. E elas são construídas de baixo para cima? De baixo para cima, igual uma casa. Você constrói primeiro a fundação e depois você vai colocando as outras partes. Terceira linha, aqui saiu 2, mais 2, mais 2, total dá 6. 6 forma o que a gente chama de linha In móvel, que eu desenho dessa forma. É uma linha In que está em mutação. Bom, então nós temos um primeiro trigrama. Eu tenho o primeiro trigrama que é o trigrama Trovão. Trovão. Trovão embaixo. Algo bastante enérgico. A mensagem é barulhenta, hein? É. Saiu de novo. 2, 2, 2, que dá 6. Outra linha In móvel. Móvel. Isso. Mais duas linhas. 2, mais 2, mais 3, dá 7. 7 é uma linha Yang fixa. Ela não muda. Tá. E a última linha. 2, mais 2, mais 2, dá 6. Outra linha In móvel. Esse trigrama superior seria? Água. Água. Isso. Faço uma reverência, agradecendo a resposta. Então, aqui, ele gerou um hexagrama formado pelo Trovão embaixo e água acima. Esse hexagrama se chama germinação. Germinação. Já senti uma mensagem. Sim, sim. É muito interessante. E a mensagem é muito bonita. Saíram 3 linhas móveis. Uma circunstância formada por 6 linhas. Com 3 linhas mudando, você já tem maioria da situação mudando. ou seja, ela vai mudar a situação como um todo, o hexagrama como um todo. Então, nessa circunstância, eu vou gerar um outro hexagrama onde essas linhas que estão em mutação vão virar o seu oposto. Então, a linha fixa permanece. Essa linha Yang fixa permanece. Essa linha In fixa também permanece. Essa linha In é móvel, ela muda para Yang. Outra linha In móvel muda para Yang. Linha Yang fixa permanece. e linha In móvel muda para Yang. E forma o céu em cima do fogo. É um hexagrama chamado comunhão dos homens. Comunhão dos homens, ou seja, a mensagem que o Xing traz para os telespectadores é composta por essas duas mensagens que se complementam. Germinação é um hexagrama que fala para a gente da dificuldade inicial. Todo início ele traz para a gente dificuldades. O trovão mostra a iniciativa necessária, a iniciativa interna, a determinação interna, a energia, a movimentação firme. Exato, para que a gente possa lidar exteriormente com as dificuldades, com os riscos representados pela água. um brotinho quando ele é muito jovem, muito novinho, ele rompe a casca da semente e põe a cara para fora da terra. Naquele momento, mesmo que seja o broto de uma grande árvore imensa, com um tronco muito forte, no momento em que ele é broto, ele é muito frágil, muito tenro. Uma ventania mais forte vira uma tempestade. Um coelhinho vira uma fera bestial, que pode devorar e acabar com a vida do brotinho. Um bebezinho pode virar um rolo compressor, pressionando e esmagando aquele broto. Ou seja, tudo aquilo que está no início, mesmo que tenha um potencial muito grande de se desenvolver à frente, no início ele precisa ter muita cautela. Mas, também, se esse brotinho não colocar a cara para fora da terra, nunca vai ser grande. Ou seja, germinação fala das dificuldades que a gente enfrenta em todo início de caminho, mas que exige de nós também a coragem e a determinação para superar essas dificuldades que surgem no início do caminho, para que a gente possa crescer, se desenvolver e, feito esse broto, um dia virá uma grande árvore. Ter a nossa própria autonomia, o nosso próprio desenvolvimento. Ou seja, essa já é uma primeira mensagem de estímulo, de incentivo e de muito otimismo do I Ching, para que todos os que estão nos ouvindo, eles possam ter essa determinação para superar as dificuldades que surjam no caminho. E comunhão dos homens é um dos hexagramas mais interessantes, mais espiritualizados dos 64, porque ele mostra o céu em cima e o fogo embaixo. O fogo representa a consciência das coisas do mundo, a consciência do discernimento, a clareza. E a depuração também, a transformação, de qualidade. Exatamente. E o movimento do fogo é ascendente, o fogo sobe. E esse fogo, quando ele sobe, ele vai em direção ao céu. O céu representa um outro tipo de consciência, a consciência universal, a consciência cósmica, a grande consciência coletiva de todos os seres. Então, esse é um hexagrama que mostra uma consciência inferior do mundo que se dirige a uma consciência universal. universal. Todos os seres diferentes entre si têm algo em comum. E se a gente conseguir encontrar esse algo comum, essa origem primordial, a gente encontra uma abertura capaz de nos auxiliar nessa transcendência, fazendo com que a nossa consciência inferior adquira uma qualidade superior na grande comunhão dos homens, encontrando o comum entre os homens e os seres. Então, a gente pode entender que acompanhando aqui a TV Mundo Maior, nós vamos, a partir de todo um conteúdo que aqui é gerado, nós estamos saindo de um estado, muitas vezes até inicial, difícil, para todos. Aí todos serão atingidos diferentemente. Exatamente. Na medida que esse conteúdo que gerado chega às pessoas, vai trabalhando exatamente os estágios de cada um e no conjunto é uma coisa muito bonita. Exatamente. E na verdade, uma outra leitura desse hexagrama, são várias linhas Yang, todas as linhas Yang, reunidas em torno de uma linha Yin, que é o centro do fogo, fogo é a luz. Então, é como se fossem várias pessoas diferentes, distantes entre si, unidas em torno de uma luz, de uma luz, de uma luz que pode realizar essa transformação interior, nos auxiliando no caminho de transcendência. Nossa! Olha, se dependesse de mim, o Wagner teria um programa aqui na TV, mundo maior, porque realmente eu fiquei muito contente, a gente está chegando no encerramento do programa. Wagner, eu já disse a você, já disse a ir e fora aqui da TV, da telinha, que eu acompanho já há algum tempo, ele tem uma participação frequente, com uma certa frequência na Rádio Boa Nova, das equipes do Conversa Amiga, e realmente a gente tem acompanhado a qualidade da contribuição da colaboração dele no programa. E eu fiquei muito contente, e tenho certeza que os telespectadores ficaram também muito felizes com a tua participação, quero mais uma vez agradecer, e você tem 10 segundos só com as suas despedidas. Eu que agradeço o convite, para mim também uma grande felicidade, e sendo convidado estarei por aqui, porque eu gosto muito de todos os amigos com quem convivo aqui na TV, mundo maior, assim como na Rádio Boa Nova. Falou, Wagner. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho